E aí, seca, como a Marquise do Ibirapuera. Foi lá que eu tentei aprender. Vamos lá, minha vez. Vamos lá, coragem. Isso, tensão na plataforma pra frente um pouquinho. Isso, que aí você para de ir pra trás. Então vamos tomar seu corpo, postura. Cabeça erguida. Isso, cabeça erguida. Vamos lá, olha, você tá indo bem, ótimo. Aí. Aqui, ó, já tá quase sem as mãos aí, olha. Quando tudo parecia dominado. Pagar sua mãe, você tenta... Coitada, tá andando a gente. Por isso que é importante a gente estar com os equipamentos. Não é? Você viu salvar hoje, hein? Depois do susto. Sim, gente. Você tá conseguindo, isso aí, muito bom. Parabéns. Talvez que o tempo vai. E esse tempo é relativo. Esses dois amigos dele, vamos testar, Fernando? Isso aqui, o Pablo tá aqui, que já levou uma queda lá. Quer me ajudar? Vamos levar outra. Eu faço seu ponto de equilíbrio. Vamos lá. Olha. Isso, muito bem. Olha ele. Frente. Olha. Fizando. Cuidado. Por que funciona isso aqui? É que não tinha aqui pra frente. Eu vou pra frente o corpo. É de lado, vai do lado. Isso. E eu quero parar de tirar. E eu vou pra frente. Não, sai pra frente. Vai pra trás. Você pisar no calcanhar. Isso, sai pra frente. Pra frente, pra trás. Você vai um pouquinho acompanhar pra trás. A segurança é fundamental, né? É, por isso que os nossos, é, nossas sociedades, assim, médicas, a gente recomenda, já tem normas pra isso, pra usar joelheira, cotoveleira e capacete. Pra evitar tombos como esse aí. Sim. É uma atividade super bacana. É tipo um zoom motorizado. É, a gente tá aqui, ó. Tem um capacete. A gente deveria tá com isso. Eu que me precipitei e acabei me empelotando todo aqui. Nossa, muito bom. Mas pra mim já tá legal. Pra mim já deu. Tá bacana. Tá legal de... Tá tranquilo? Tá tranquilo. Você preferia água? Agora, isso aqui, a Janda dá um detalhe. Você não tá sentindo a musculatura? Aqui, na concha. A parte de trás. A bidômen, o goelho. Gente, eu não tô acreditando que eu tô assim. Se cair, pega esse prazer. Se cair, pega mesmo. Se cair no papo de chão. Gente, por falar em cair, quem vem aí. E quando...